Esta notificação é para você participar como testemunha de uma audiência judicial na primeira vara de família, órfãos e sucessões da comarca de Macapá. O dia e horário exatos e outras orientações seguem por escrito em separado juntamente com o link para participar da audiência. Para a sua segurança e de todos os envolvidos, a audiência será realizada à distância por meio de salas virtuais de videoconferência. Desta forma, não precisa ir até o fórum e poderá participar da sua casa ou de outro lugar de sua conveniência, desde que disponha de um smartphone, tablet ou computador, ambiente silencioso e acesso estável à internet. Não é preciso instalar nenhum programa ou aplicativo, pois o sistema utilizará o navegador que estiver disponível no aparelho que você for utilizar. Tenha em mãos documentos oficiais de identificação, preferencialmente com foto. Atenção! Fornecer informação falsa, negar ou calar a verdade é contra a lei e pode resultar em penas de reclusão e multa. Em caso de dificuldades, entre em contato com a equipe de servidores desta unidade judicial pelos canais descritos na mensagem que segue por escrito. Não deixe de participar. Faça a sua parte para ajudar o Judiciário do Amapá a aplicar a lei Promover a justiça e a paz social Tribunal de Justiça do Estado do Amapá